Você sabe, eu só falo o que sinto Toda noite te espero Seu coração subzero Não tenha medo de amar Sei que nada tá no mesmo lugar Só nunca acreditei no final Em nenhum pensamento ruim Você pode confiar em mim Olhou pras estrelas, fez um perdido Pediu mais vida, eu só quis mais tempo contigo Recuperar esse tempo perdido É que sem você nada faz sentido Tem dias que nem sei o que quero Eu só consigo ouvir essa voz dizendo pra você ficar Já não sei o que espero Foi você quem disse pra eu não desacreditar E se todas as palavras coubessem Se eu pudesse ter o tempo de voltar Isso não mudaria nada Lembro quando você chegava Eu não mudaria nada Às vezes o momento pede calma Alguém como você mexe calma Alguém como você Eu tipo que chega e tudo para para todo Uma noite, um segundo me leva pro seu mundo Mas deixa eu voltar Quero mais de você Não quero entender o porquê Deixa esse amor falar por mim Eu deixo tudo acontecer Seu amor é mais valioso que perolá Por um momento o mundo parou de girar Pra te observar Por que é pressa se a gente já se tem? Oh yeah E naquela noite fria eu perguntei se tava bem E você? Olhou pras estrelas, fez um perdido Pediu mais vida Eu só quis mais tempo contigo Recuperar esse tempo perdido É que sem você nada faz sentido Tem dias que nem sei o que quero Eu só consigo ouvir essa voz dizendo pra você ficar Já não sei o que espero Foi você quem disse pra eu não desacreditar E se todas as palavras coubessem Se eu pudesse ter o tempo de voltar Isso não mudaria nada Lembro quando você chegava Eu não mudaria nada Às vezes o momento pede calma Alguém como você mexe com a alma Alguém como você Um tipo que chega e tudo para para tudo Uma noite um ciclano Me leva pro seu mundo Mas deixa eu voltar Quero mais de você Não quero entender o porquê Não quero entender o porquê Deixa esse amor falar por mim E eu deixo tudo acontecer Às vezes o momento pede calma Alguém como você mexe com a alma 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 Alguém como você mexe com a alma